Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou fazer vídeo de replay, né? Vídeo de replay de inscrito, tem um tempinho que eu não faço, tem um tempo que eu não faço nem vídeo, né? Pra ser sincero, me perdoem por isso. É, gente, parece que eu tô meio vermelho demais, eu não tô gostando da minha cara, não. Tá tão feio assim. Deixa eu aumentar o brilho da minha TV pra ver se eu tô tão feio assim. Eu acho que não, se eu tiver muito feio, vocês me perdoem. Mas vamos lá, família. Espero que vocês já tenham deixado o likezão de vocês, né? Espero que vocês já tenham dado aquela contribuída com a gente no quesito algoritmo do YouTube, comentado, se inscrevido, se inscrito, sei lá, entendeu? Mas o vídeo de hoje é do, deixa eu ver, o replay de hoje é do Maneiro 1, lá nos 1800 MMR. E, bom, eu não sei quem é ele. Eu sei que ele é o cara que ganha essa partida. Então eu vou analisar pras duas partes, entendeu? É, vamos lá. Esse aqui é o time padrão de Poison, né? O time da direita. É, tem um reptilzinho de arco aqui. E essa arco aqui vai ser bem interessante. Eu quero ver o que essa arco vai fazer. Porque é um backdoor bem interessante. Geralmente aqui tem uma incisor, né? Mas nesse caso tem uma arco que é meio que uma incisor invertida, né? É, tem aqui o bichinho de smart shot padrão também com chomp barb strike. É, é o time, aquele time de Poison mais fraquinho, né? É, é um time de Poison sem muitas nuances, etc. É um time de Poison básico que tá aí pra dar veneno e pronto. Aqui a gente tem time de dois peixes, olha só. Um time de um peixinho bem padrão de oranda, tá? Uma plantinha bem padrão de cactus também. E aqui a gente tem esse peixinho que é um peixinho muito interessante de se ter. É, só que ele é um peixe que você tem que jogar com muito cuidado, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos dar play. Beleza, já conseguiu, já conseguiu não. Já começou jogando duas Vegetal Bite ali. O outro já veio com muito mais força, né? Já mandou uma cactus, outra Vegetal Bite e uma carrot. Cara, ele tirou metade da vida dessa planta sem essa planta ter colocado veneno nele, né? Então isso aqui já pode colocar uma pressão muito forte em cima dessa planta aqui. O que ele disse pra mim no replay foi ganhando de time de terror psicológico, entendeu? Então eu realmente não sei o que ele fez com isso exatamente. Agora ele jogou a Yen, né? Era meio de se esperar. A Yen nesse caso é muito roubada, olha só. Já deixou quatro de veneno nesse bicho do meio. Então agora ele já tá correndo contra o tempo pra realmente manter esse sucesso, né? Por assim dizer. Olha o tanto de veneno que esse bicho tomou. Sete stacks de veneno com 122 de vida. Esse bicho aqui já pode passar a ser ignorado, né? De uma certa forma. Esse balãozinho agora entrou muito bem. Entrou muito bem. Ele tirou o backdoor, olha só. Esse balãozinho foi god. Esse balãozinho foi muito god. Eu não sei se... Eu acho que deve ter sido ele, esse dos peixinhos aí que ganhou, pra ser sincero. Mas basicamente, cara, essa play do balãozinho talvez já tenha ganhado o jogo pra ele, viu? Essa play do balãozinho, galera... Ixi, pera. Essa play do balãozinho... Ela cancelou o backdoor que ia nesse peixe de trás. Então agora esse peixe tá muito tranquilo, muito confortável. O cara gastou as cartas de poison e de dano dele. E não colocou veneno no peixe que é o cara que vai sobrar no final, entendeu? Agora ele vai jogar... Nossa, que coisa, velho. Olha isso. Cara, esse balãozinho em alguns casos é maravilhoso, viu? Caramba, esse balãozinho é muito efetivo quando bem encaixado. Mandou um... Caramba, ele evitou dois backdoors. Tá com esse peixe tranquilinho. E agora ele pode fazer isso de novo se ele quiser. Vamos ver? Ele fez. Ele fez. Cara, que sacanagem. Olha isso, mano. Olha isso. Ai, ai. Imagina se o cara tivesse dado outro backdoor, hein? E tem chance dele puxar o balãozinho de novo. De acordo com contagem de cartas. Se essa planta morresse, tava mais garantido, né? Agora ele continua atacando lá atrás. Dando o daninho dele. E deixa a plantinha dele morrer, será? Vamos ver o que ele vai fazer. Mas basicamente o jogo já foi ganho. Agora, né? Ele realmente não tem mais o que fazer. Ele tá com uma oranda bufada. Acabou o jogo. Cara, essa play, esse balãozinho foi god. Duas vezes seguidas, o balãozinho fez a diferença completa nessa partida. Cara, eu fiquei muito feliz de ver esse replay. Eu fiquei, assim, muito feliz de ver esse replay. Eu achei esse replay muito bom, cara. Porque ele mostra o efeito que uma cartinha sozinha pode ter na sua vitória ou na sua derrota. Então, galera. Fica a dica pra vocês aí, ó. Esse vídeo vai, sim, pra playlist do Iniciante ao Pro, né? Fica a dica pra vocês. Uma carta bem usada. Uma carta usada com calma, na hora certa. Tá certo que ele já tinha puxado ali as cartas. Que ele puxou a carta e usou, se eu não me engano, né? Na segunda vez, principalmente. Mas, às vezes, não é porque você tem a carta que você pode usar. Naquela hora foi bem legal dele ter usado, sim. Mas, o principal aqui é... Pensem em todas as possibilidades. Entendeu? Ai, eu não sei se deu interferência do meu celular, galera. Mas, se deu, vocês me perdoem. Com o meu celular, meu microfone tá dando isso. É... Então, basicamente, aquele balãozinho, ele fez a diferença, a diferença, na hora de manter o peixinho dele aqui vivo. Foi uma multiplayer muito boa, duas vezes seguidas, que acabou com um jogo de um time que, geralmente, teria uma vantagem absurda em cima de dois peixes. Mas, esse caso foi diferente. Mas, esse caso foi diferente. Então, tá? Enfim, se você gostou do vídeo, peço que você deixe o like antes de sair. Comente algo sobre essa play aqui, porque eu acho que essa play aqui mereceu algum comentário, hein? Mereceu algum comentário. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui. Deixa o like. E se inscreve também. E vem pra live todo dia, 9 horas da noite. É nóis.